Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo, filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Sem cair de se matar, nos ver nos rimar DJ, DJ, DJ Sem cair de se matar, nos ver nos rimar DJ, DJ, DJ DJ Rai, meu amigo Tá ligado, mano, que bagulho é sério Eu não passo abatindo O DJ Rai é meu amigo Quando ele for rimar, faz um favão e tá pervido Aí, mano, sabe que a sua rima abaixa Tá com a camisa do Rap Box Pensa fora da caixa Mano, você não entende, esse é o freestyle Cê sabe que o frágil chega pra animar o baile Aí, meu mano, vai pra puta que pariu Não te perguntei nada Quando eu rimar, se esconde dentro do barril Aí, comédia tipo um Chaves Bagulho é doido, mano, tá ligado Que eu rimo e tu parece um ave Aí, mano, eu pareço um ave e você nem me ensina Eu faço a rima e cê chora Pum, 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 pum E aí, mano, cê sabe que vc na mão sou fraco Mano, cê sabe que no freestyle eu me destaco Ah, pi, 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 tu não vai pro céu E hoje eu vim fazer a cobrança Vem ter meses de aluguel Aí, meu mano, eu vim pra fazer a cobrança Minha mãe se esconde que não ganha nem pra pagar Aí, mano, cê sabe que não dá pra pagar fiança Cê é a folha, mano Por favor, eu não misturo com essa jantelha Mano, cê sabe que esse é o frio Mano, olha só Hoje você vai morrer pro frajado, MC Caralho, olha a cara desse animal Eu tenho certeza que engravidou de sexo anal Aí, meu mano, é muito feio O bagulho é doido, mano Tá ligado o que é que é sem receio Sexo anal, eu chego, mato nesse PCD Sexo anal, mas quem manda rima bosta é você Meu mano, cê sabe, você não entende Sabe que o frajado te esculacha de um jeitinho diferente Para, seja inteligente, eu sento no vaso claro E a merda tá na minha frente Arrindo, mano, bagulho é muito sério Eu faço tudo de improviso, mano Aqui nem tem mistério Aí, não tem mistério e a rima é sem caô Mas você só tá mandando rimar cocô Porque cê sabe, você é um bosta, mano Faz um favor, começa a atacar e aprende a dar resposta Primeiro round da última batalha da primeira fase Certo Barulho que nessa batalha preferiu a rima pro estádio do Bird Pouk Barulho que nessa batalha preferiu a rima pro estádio do Bird Pouk Ab Фranjado Abra Landa Ah, é isso, eu não lembro que terminou, mano Tamo junto Col marido Oh, foi, 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 foi Oh, foi, foi, foi Oh, foi, foi Oh, foi, foi Oh, foi, foi Ohaze ран, já é Roda cultural Batalha doRL O que vozes querem ver? Sangue Roda cultural Porra, batalha doRL O que vozes querem ver? Sangue Aí Ai Hã, 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 hã Aí, meu mano, sabe que eu te mato aqui, ó Os limes cheiram, mas eu sou real MC Você não entende, você sabe, mano, essa é a vertente Tá ligado, mano, na minha frente, você é deficiente Caralho Puta que pariu Mano, ainda quer falar de resposta Ele não me ataque, é um vacilão Sabe que se eu der a resposta, ele fica com o cu na mão Sempre a mesma coisa que começa Meu mano, tá ligado, eu faço rima e se interessa Mano, começa a fazer rima e faça a diferença Você pensa ou não, você só bate e volta, não é? Bate e pensa Mano, você sabe que um pouquinho é diferente Tá ligado, o flagelo te amassa aí, qualquer vertente Aí, meu mano, eu faço a escolta É bate e volta, eu tô batendo, só que eu não tô vendo a volta Aí, meu mano, bagulho, eu faço a rima na hora Eu tô te batendo, não voltou até agora Não voltou até agora, não é improvisação É porque você tá cego com o ego, falta de percepção Você não entende, sabe que essa é a sessão Mano, agora eu te esculacho e tu fica no chão Pô, rapita que pariu, trajado Eu não sei se é trajado Eu não sei se tá trajado Só que tu para a sua mozé e pega no meu cajado Aí, 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 aí Não é temando o cajado, tá ligado? Porque eu vou chegando agora na rima, eu sou trajado Mano, na rima eu sou trajado Você só ganha de mim na batalha se o resultado é forjado Forjado? Aí, meu mano, na moral, tá interessado Eu vim pra ganhar o pódio Tua festa é tão grande, termina no próximo episódio Aí Sabe, mano, que aqui eu não me escolto Olha só, até o próximo episódio eu te mato em qualquer bloco Mano, sabe que eu chego na sessão Agora o frajado eu te mata na improvisação Upa, que pariu, mano, tu é uma rima boa Caralho, eu tô rimando com merda de pessoa Mano, não sei se dá pra você entender Me manda uma rima boa, eu quero te responder Rapaziada, marido pro segundo round Vai, garoto, cai pra cá, cai pra cá Vai, cai pra cá Aí, ó, parou-se a rapaziada Certo? Amigo como? Levou energético pra casa Naquele pique Melhor fantasia Tá até com ele, ó Tsunami, porra Segue o bairão Se quiser ficar aqui Do ladinho aqui pra você comer Na melhor forma Então, rapaziada Quem no segundo round preferiu Arrimar o pro histórico do BD? Quem no segundo round preferiu Arrimar o pro histórico do Frajado? Frajado? Band? Upa, que pariu Dois mais um Terceiro 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 Barulubo, terceiro round O que terminar o começo, é certo? Que ele explique aquelas coisas a mesma coisa Um minuto e meio, quatro por quatro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tem que sair de cima, tá? No jogo do rimar DJ Roda cultural Tô pegando o rim O que vocês querem ver? Sai Mano, 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 mano Mano, mano, mano Eu tô sempre buscando o meu processo evolutivo Mas esse cara só me faz perder o meu tempo vivo Aí, eu já falei até do sexo anal Só que tu dormiu de bruxo Acordou com o derrame facial Aí, mano Mano, cê sabe que é diferente Você com a tatuagem do freestyle Então é free pra sua mente Mano, cê sabe que aqui é diferente Tá ligado, mano Que você é modo eficiente Ah, para Maneira essa porra desse dragão Que tu tatuou na cara Achou maneiro Quem foi o tatuador? Passou contato Pra poder bretá-la Viu, tá? Mano, cê sabe A rima já dispara É dragão mesmo Porque eu tô cuspindo pontiline Na tua cara Mano, você não sabe responder Cê sabe que o trajeto te mata Agora que não procedeu E o bagulho é muito sério Eu sou Budpock de Bangu Tô rimando como esse trajado Que já falou que é um dragão E tá saltando todo pelo cu Aí, 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 aí Você é Budpock e veio de Bangu Eu que sou dragão Mas quem tá com o modafone é tu Cê sabe Eu vou chegando aqui no improvisado Mano, agora Vê se vai morrer para o prajado Ah, claro que eu sou Budpock de Bangu Melhor ter bafo do que parecer boneco de voodoo E aí, caralho Boneco de voodoo Tu com esse cabelinho Parece até o cruzado Cê sabe, não, não É Jeca Urubu Eu sou boneco Vudu Você morreu com uma agulha enfiada no cu Cê sabe Eu vou chegar aqui no freestyle Meu nome sabe que o trajado sempre é Nemo Baile Ah, nada disso Sem perder a chia Que o bagulho é muito sério Eu rimo aqui na dinastia Mas aí falei do Jeca Urubu Aqui no sapatinho Com esse óculos E com esse cabelo É Zé Bonitinho Aí É Zé Bonitinho Sente o clima É Zé Bonitinho Porque eu já peguei todas as suções, mina Cê sabe Eu vou chegando aqui no improvisado Posso até travar Mas você sabe A rima é destravada Terceiro round Segura a barulha do time Formas, formas Faz Cês que eu diram o terceiro Cês vão votar naquele speak Barulho que era o terceiro round Preferiu a rima e o freestyle do Bud Que era o terceiro round Preferiu a rima e o freestyle do Frajado Frajado Bud